Pega sem medo, hoje você vai me ter por inteiro Sem desespero, não sou o primeiro Mas eu sei como eu faço, não tem igual O que a gente tem é um lance real Como ela sinta, é sensacional Então não precisa parar Tranquila, pode se jogar É incrível o que a gente faz Nem a gente explica a nossa química